Olha o balanço! É pop rock, é axé, é alto astral, que beleza! Gente na palma da mão, gente batucando na mesa De onde vem esse som que não me sai da cabeça? É pop rock, é axé, é alto astral, que beleza! Gente na palma da mão, gente batucando na mesa É o som, é o som, é o som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula, todo mundo pula Todo mundo quer dançar O som que vem da rua, que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula, todo mundo pula Todo mundo quer dançar Manda a tristeza embora, e vem com calçado, é forçado Olha que fica tudo bem Dança com toda graça, que o beat é massa Olha o balanço! Aí eu vou também É o som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula, todo mundo quer dançar O som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula, todo mundo quer dançar Manda a tristeza embora, e vem com calçado, é forçado Manda a tristeza embora, e vem com calçado, é forçado Olha que fica tudo bem Dança com toda graça, que o beat é massa Olha o balanço! Aí eu vou também É o som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula Todo mundo quer dançar O som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula Todo mundo quer dançar O som que vem da rua E a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula Todo mundo quer dançar O som que vem da rua Que a turma todo espera E quando toca, todo mundo pula Todo mundo pula Todo mundo quer dançar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto